Olá, meu nome é Matheus Citeira Gonçalves, sou estudante de enfermagem da UFBA e hoje estarei apresentando para vocês o trabalho intitulado A Brincadeira no Hospital, Experiências e Percepções de um Extensionista, sob a orientação da professora doutora Maria Carol do Nortiz Bittac. É importante falar que esse trabalho é vinculado ao plano de trabalho A Brincadeira no Hospital, que é fruto do projeto Hospital é Lugar de Brincadeira. A infância é a fase da vida onde o ser humano tem o seu primeiro contato com o mundo, na qual suas experiências e interpretações criaram subsídio para sua vida adulta. A brincadeira e ludicidade fazem parte desse processo, uma vez que são os principais meios de expressão durante esse momento da vida. Em uma situação de hospitalização, as ocasiões que promovem espaços como esses, de brincadeira e de ludicidade, são fundamentais para atenuar os efeitos estressantes e causadores de ansiedade presentes no ambiente hospitalar. Compreendendo essa realidade, o brincar e a ludicidade são direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990 e reforçados pela Convenção dos Direitos da Criança da Unicef. Entretanto, quando analisamos o contexto hospitalar e a sua realidade, o modelo biomédico ainda muito presente nesse espaço impossibilita ou dificulta que os profissionais de saúde criem espaços de ludicidade e brincadeira. Logo, a atuação de outros setores da sociedade faz necessária e a universidade cumpre esse importante papel a fim de promover a saúde da criança de forma integral e respeitando seus direitos. Através do projeto de extensão Hospitalar é o Lugar de Brincadeira, é possível amenizar os efeitos estressantes provocados pela hospitalização e formar profissionais através de uma ótica humanizada e integral. Por esse motivo, o presente trabalho tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão Hospitalar é o Lugar de Brincadeira. As atividades foram desenvolvidas no turno vespertino dos dias de quarta e quinta-feira durante o semestre de 2019.2 e início de 2020.1 no Centro Pediátrico Professor Azul Ana Oliveira, no Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Contou com a participação de sete graduandos dos cursos de Enfermagem, Bacharelado Internacional de Saúde e Fisioterapia. E a organização e realização das atividades ocorreram sistematicamente da seguinte forma. Planejamento prévio das atividades, caracterização das brincantes, organização dos materiais utilizados e aí entra os instrumentos musicais, os brinquedos, os fantojas que a gente utilizava para fazer as atividades, o reconhecimento do perfil clínico das crianças e solicitação para realizar as atividades junto à enfermeira responsável pelo setor e a realização das brincadeiras nas enfermarias e brinquedotecas conforme o interesse e condições clínicas das crianças. É importante ressaltar que o brincar livre, as músicas, as cantigas e o contar de histórias foram os principais meios utilizados para efetivar as atividades. Como resultado, tivemos inicialmente encontros semanais preparatórios, em que discutimos as possíveis realidades que encontraríamos no hospital e quais brincadeiras e outras atividades poderíamos desenvolver. Em seguida, fizemos uma ambientação com as unidades do CPPHO, em que foi extremamente importante para observar essas distintas realidades encontradas e como elas mudavam a dinâmica de acolhimento das atividades desenvolvidas. É importante falar que fizemos as atividades com a participação das crianças, familiares, acompanhantes e profissionais de saúde, sempre sem atrapalhar o desenvolvimento do trabalho dos profissionais de saúde e buscando acolher cada uma dessas pessoas. A participação semanal foi de aproximadamente 25 crianças e algo que foi notório foi a mudança de expressão, aos sorrisos, às risadas e principalmente a maior interação dos participantes durante e após as atividades. Tendo dito isso, é possível concluir que a participação desse projeto me proporcionou a quebra nos paradigmas da construção de conhecimentos que antes estavam relacionados somente ao ambiente da sala de aula e também pôs em prática a valorização do sujeito como também detentor de saberes. O projeto me viabilizou o desenvolvimento de uma ótica humanizada e integral que ultrapassa uma visão biologicista predominante no ambiente hospitalar, me permitindo considerar e analisar outros aspectos relacionados à saúde do paciente. Além disso, as experiências e reflexões destacaram a importância do brincar e da ludicidade para a recuperação do público infanto-juvenil e de seus acompanhantes, que através de gestos e agradecimentos demonstraram alegria e um novo ânimo para o enfrentamento das doenças. Aqui vocês podem ver nos anexos algumas imagens, a reunião preparatória, a caracterização dos brincantes e a participação no curso de extensão de direitos da criança. Aqui as referências. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos à Universidade Federal da Bahia, ao grupo Crescer da Escola de Enfermagem e ao PBX. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos à Universidade Federal da Bahia e à Universidade Federal da Bahia e à Universidade Federal da Bahia.